Olá, eu sou José Poloni, gerente educacional da Control Lab. Estou aqui para mais um Conversa de hoje, especialmente para conversar com os autores dos trabalhos premiados no 55º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que ocorreu em São Paulo no mês de setembro deste ano. Nesse momento, eu quero convidar a Camila Spinelli para falar sobre o trabalho que ela apresentou intitulado Utilidade Clínica do Film Array no Diagnóstico de Infecções do Sistema Nervoso. Camila, você poderia descrever a pesquisa desenvolvida no seu trabalho? Olá, me chamo Camila Spinelli, falo em nome de Sine Língua, agradeço à Control Lab pela oportunidade de estar podendo trazer o nosso estudo. A nossa pesquisa, ela traz a utilidade clínica do Film Array nas doenças infecciosas do Sistema Nervoso Central. A nossa pesquisa foi feita com base no nosso banco de dados de amostras com fortes suspeitas de infecção do sistema nervoso, que são as meningites. Nós analisamos proporcionalmente as amostras normais e anormais. As amostras normais são aquelas que são classificadas como límpidas em colores, uma celularidade inferior a 3, uma proteína inferior a 45, uma glicose superior a 50 e um lactato inferior a 19.5. A análise foi feita retrospectivamente em uma quantidade de amostra de 101. Dessas amostras, 35,6% delas deram positivas, o que a gente consegue avaliar que o painel firmar ele contribui, sim, para um diagnóstico dessas doenças. Muito obrigado, Camila. E qual foi o ponto que você destaca como tendo sido o diferencial para receber a premiação no Congresso? O ponto que eu destaco que nosso trabalho foi premiado em primeiro lugar pelo Congresso da SBPC 2023 foi que a gente pôde contribuir com a comunidade médica. O painel firmar ele traz uma maior agilidade no diagnóstico dessa doença. Ele é um teste rápido, ele leva em torno de uma hora e meia, ele é altamente específico, sensível, ele consegue diferenciar se a etiologia da doença é bacteriana, se ela é viral, se ela é fúngica, o que contribui com a conduta do médico, evitando, assim, um uso de um antibiótico sem necessidade, internações hospitalares. Eu acho que vale a pena reforçar que contribui, sim, com o diagnóstico mais rápido e mais assertivo para esses pacientes. Eu quero agradecer a Controlab pela oportunidade de estar trazendo o nosso estudo ao Congresso pela premiação e dizer o quanto nós estamos orgulhosos por poder contribuir com a comunidade médica, ajudando num desfecho mais assertivo para o paciente que está nessa condição. Muito obrigado, Camila. Até a próxima.